dia planeta tube tô congelando aqui olha vou mostrar pra vocês gente eu passei de ontem tô indo pra casa agora agora mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo peraí bom eu tô aqui dentro do carro entrei agora pra abrir foi o nosso foco olha só eu entrei pra ir embora agora tem que pegar isso aqui olha pegar isso e tirar esse aqui essa parte aqui tá boa tá legal deixa aqui agora vamos ver essa essa aqui também tá boa agora o difícil tá essa olha para sair daqui com o carro olha cara olha a situação do carro agora e eu preciso cara a minha mão tá tremendo de frio dá pra vocês verem olha eu não vou ficar filmando muito não porque a minha mão tá dura e eu preciso limpar os vidros do carro para mim embora aqui da fazenda da casa da minha amiga que eu vim ontem que tô indo para casa hoje então até mais fui galera fui beijo deixa seu like aí pelo amor de Deus que eu estou morrendo de frio tchau planeta terra tchau amiguinhos tube tchau todo mundo tchau 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 tchau